Música Quero dizer que me hipnotizado Sou escravo de tu beso E vai cair nos problemas de recesso Um tantico de tu amor Ha curado todo o retrocesso Ele não lo es passado E por isso não pode imaginar E a solução está bonita Dime, dime que nunca De aqui te vá Só me quero viajando com Narayana Para Cuba Para Espanha Essa noite não me vejo Fica sóbrio Que venham as boas vibes Que venham as horas e a de vir A sucana mais baiana do axé Me conheço de flamencos e candomblés Ela mora ou quem namora um coração Com seu neque pescador de ilusão Foi brincando o coração Buscando o coração Levou meu coração e pergou Foi brincando o coração Buscando o coração Levou meu coração nos braços Meu coração reclama por Narayana A pura açúcar A pura açúcar Da minha cana Já não posso respirar sem minha cigana Mamãe Quero é ela Veio canas de água e vinho Os teus beijos com sabor de pão francês Como se fosse esta noite a última vez Tequila mexicana Tequila mexicana A pura no olhar Que amanheça E eu vou ainda te mirar Foi brincando o coração Buscando o coração Levou meu coração inteiro Foi brincando o coração Buscando o coração Levou meu coração nos braços Mega vida Mega vida Tudo se destina a triunfar Mais da buena Foi comida e anda a gozar A gozar Mega vida Tudo se destina a triunfar Mais da buena Mais da buena Foi comida e anda a gozar A gozar Foi brincando o coração Buscando o coração Levou meu coração inteiro Foi brincando o coração Buscando o coração Levou meu coração nos braços Foi brincando o coração Foi brincando o coração Buscando o coração Levou meu coração inteiro Foi Foi Levou meu coração nos braços Ninna Ninra 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 Olê!